Olá, eu sou a Erika. Se você não é inscrito por aqui, se inscreve que a gente tá tendo vídeo todos os dias de segunda a sexta-feiras com conteúdos muito legais. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é como decorar um ambiente. E eu acho que a decoração começa há muito tempo antes de você construir ou de você comprar uma casa. A decoração tem a ver muito com os nossos sonhos, com o que a gente projeta para o futuro, sabe? Então, se você tá num momento agora que você conseguiu a sua casa, você sonhou muito com ela. Então você sabe mais ou menos, ou por cima, o que você gostaria que aquela casa tivesse. E por mais que você não tenha noção alguma de decoração e você diga isso para mim, a verdade é que a decoração tem que resumir todos os seus gostos. Normalmente as pessoas me perguntam como é que eu consigo decorar um ambiente com tanta facilidade. A verdade é que desde o começo era um pouco óbvio para mim olhar um ambiente e já projetar aquele ambiente. Mas eu percebi que é óbvio porque eu estudei e principalmente porque eu organizei as ideias na minha mente. E é sobre isso que nós iremos começar falando, sobre organização. Organizar as ideias é fundamental para que a gente possa começar a construir um grande projeto para aquele ambiente tão sonhado. E organizar as ideias tem a ver muito em relação a tudo que a gente guarda na nossa mente, né? Aquele lugar que a gente já viajou, aquele lugar em que a gente esteve e achou tão bonito, aquele ambiente, né? Ou então um item de decoração. É organizar isso na nossa mente. Por isso, eu vou dividir aqui em três dicas muito importantes para você começar a decorar aí a sua casa. E como eu já disse, o primeiro é organização. Se assim como eu, você gosta de tirar bastante fotos em qualquer lugar que você esteja, eu gosto muito e lá no meu Instagram eu posto todos os dias, então vai lá se inscrever e conhecer um pouco mais do meu dia a dia. Enfim, você tem que começar a tirar fotos se você não tira. Porque quando você tira fotos, você começa a ter memórias. E eu digo isso porque a gente tem, lógico, a nossa memória aqui, mas muitas vezes ela falha, né? E cada vez mais que a gente vai ficando velha, nossa memória vai um pouco mais falhando. Então você ter memórias guardadas de lugares, de viagens, é como se... Eu posso dizer aqui para vocês, tem aquele cheiro que quando você sente, você se remete logo àquela viagem que você foi, aquele primeiro beijo. Enfim, tem cheiros que nos remetem a isso. E fotos também tem o poder de nos remeter a coisas que a gente gostou muito naquela época. E então a gente consegue aí começar a alinhar um novo traço para o que eu quero colocar dentro da minha casa, dentro do meu ambiente. E aqui também vale a dica dos prints, né? Eu sei que muitas coisas a gente vê pela internet aí, pelo Pinterest. É um programa que é riquíssimo em imagens com bastante sugestões de ideias. Então comece a printar coisas que você gosta e até coisas assim que talvez você não gostou daquele ambiente inteiro, mas gostou daquele quadro que estava lá. Ah, eu não gostei daquela sala inteira, mas gostei daquele sofá. Ou então daquela paleta de cores. Começa a printar esses tipos de imagem e a guardar também, separadamente, para que você possa se organizar nas suas ideias. Quando a gente tem dificuldade de organizar isso na nossa mente e a gente coloca a organização em prática, isso fica muito mais fácil. Então, se você acha aí que é um grande segredo ser uma decoradora, é lógico que são muitos anos de aguçar o olhar. Mas eu acho sim, tenho certeza que qualquer um pode começar a pensar em decoração de uma forma diferente. Então, organize! A segunda coisa que você precisa fazer é aprender e diversificar. Eu sei que muitas vezes com a correria do nosso dia a dia, a gente acaba nos prendendo as nossas tarefas e esquecendo de aprender coisas novas. Às vezes até uma simples receita, sabe? Mas aprender coisas novas para tirar o nosso cérebro, sabe? Daquele mesmo padrão. E o melhor ainda é quando a gente aprende coisas que são muito diferentes dos nossos gostos, sabe? É que nem, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim, Ah, não gosto de ir em museu, não gosto de ir em lugares assim. Mas por que não dar uma chance para diversificar, para conhecer um lugar novo, para aprender sobre um assunto novo? E isso faz a gente também olhar as outras coisas de uma forma diferente. E aqui vale aquela dica para quando você estiver assistindo aí uma série que você gosta de maratonar, que eu sei, porque eu também gosto, que uma novela que talvez você goste de assistir, um filme, comece a agostar os seus olhos, a prestar atenção no mobiliário daquele ambiente que está sendo filmado ali. Então, se você está vendo um escritório bem moderno, comece a prestar atenção nos elementos. Se você está vendo uma sala muito linda, que te agrada, comece a prestar atenção nos elementos e aprenda como que é feito também uma cenografia, que nesse caso é uma decoração aí para uma novela, uma decoração para um filme. Comece a ver elementos diferentes. Isso vai te ajudar também a melhorar o seu olhar. E o terceiro, que é muito bom também, é você desenhar. E talvez você já está me interrompendo aí, Ah, Erika, mas eu não sei desenhar. Isso daí é só para quem é decorador, né? Para quem é projetista. Mas eu digo aqui desenhar no cérebro. Comece a desenhar mesmo, sabe? Você está num ambiente como se fosse um quadro branco e ali você começa a pensar nas proporções. Poxa, acho que um sofá de dois lugares ali seria ideal. Ah, não. Acho que um sofá de quatro lugares seria melhor. Comece a desenhar as cores. Nossa, se uma parede aqui fosse de uma cor diferente, se essa parede aqui fosse... E comece a usar. Por mais que você erre aí com muitos gostos, você vai começar a treinar o seu cérebro para desenhar um ambiente, sabe? A primeira coisa que eu faço quando eu estou em algum lugar que eu preciso projetar um ambiente, uma decoração, eu penso no que seria legal aqui. O que seria legal na forma das divisões do ambiente, das proporções, sabe? Então eu começo a imaginar na minha mente para depois eu sentar no meu computador e então começar a desenhar um projeto. Porque, pasmem ou não, eu não sou muito boa em desenho de mão, gente. Na verdade, eu me acho bem ruim. Então eu sempre faço os meus desenhos no computador, no programa. Então eu desenho na minha mente, começo a imaginar para depois colocar lá no computador de uma forma em que eu pude já na minha mente ter organizado. Bom, então essas são as três dicas que eu dou para vocês hoje. A primeira é Organize, a segunda é Aprenda e a terceira é Desenhe na Sua Mente. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês e eu sei que se você praticar isso no seu ambiente, no seu escritório, enfim, se você está começando agora nesse ramo de decoração também, se você começar a praticar isso, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. E se você assistiu até agora e falou Tudo bem, Erick, eu achei lindo, maravilhoso, mas mesmo assim eu vou contratar um designer. Porque eu prefiro contratar um designer. Tudo bem, vai ser ótimo e ele vai te auxiliar muito, mas vai ser mais incrível ainda se você já tiver tudo organizado na sua mente ou então organizado aí no seu computador, o que você gostaria de fazer naquele ambiente. Porque aí o designer ele vem e faz a mágica dele, né? Ele vem e só vai desenhando tudo que precisa ser feito naquele local. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se quer conteúdos mais assim, escreve aqui nos comentários. Um beijo pra vocês e tchau!